Eu não tô entendendo! Eu já tentei de tudo! Comédia, pegadinhas clássicas, humor físico, pastelão, mágica, números surrealistas de personagem e nada funcionou! Parece que esgotamos cada alternativa que até a ciência da comédia pode oferecer Então é isso Como assim? Eu agradeço tudo o que tem feito, Pink, mas se você não consegue me fazer rir, ninguém consegue Mas, senhor, você não pode simplesmente se render Não parece que eu tenha escolha Eu preciso descobrir como viver sem o riso Eu sei que deu seu melhor, mas tá na hora de ir Eu também estou horrorizado Então é isso? Vocês vão só desistir? Infelizmente, o senhor Sandwich está certo Você é a pônei mais divertida de Equestria E se não puder trazer o sorriso dele de volta, com certeza ele se foi para sempre Mas o Tease era tão divertido quanto eu! Eu não acredito que acabou tudo! Nós também não Eu tenho medo de pensar o que será da fábrica Vocês não vão fechar a fábrica, vão? Eu pensei que esse lugar fosse o propósito da vida do Tease Não, certamente era o meu Mas se o senhor Sandwich finalmente desistiu Nós só poderemos reciclar as antigas ideias dele por um tempo, antes de ficarmos sem ter o que produzir Eu acho que você não consideraria trabalhar aqui Seu olhar renovado sobre os nossos clássicos rivaliza com o do senhor Sandwich em seu auge Eu preciso encontrar o meu propósito, mas eu não acho que seja isso Eu sou uma pônei festeira e eu preciso deixar os pôneis felizes em tempo real Ah, sim! Quando começamos, nada dava mais prazer ao senhor Sandwich do que ver o sorriso que seus brinquedos traziam em primeiro casco Acho que nós temos que voltar à prancheta Bom, sempre haverá um lugar pra você aqui sem mudar de ideia Espera, o que você disse? Haverá sempre um lugar pra você aqui Não, 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 antes disso De volta à prancheta? Ah, eu disse isso Nada dava mais prazer ao senhor Sandwich do que ver o sorriso que seus brinquedos traziam em primeiro casco É, é isso! A gente tava fazendo tudo errado A gente não precisa fazer o Tease rir Ele tem que fazer a gente rir Giz! Eu descobri! Eu sei porque você não consegue rir O quê? Por quê? Você abriu a fábrica porque não queria desapontar os rostos sorridentes Mas aqui você não vê nenhum Ah, isso até que faz algum sentido pra mim, senhor Espalhar alegria sempre deixou você feliz Mas espalhar o riso é o que essa fábrica faz Só que você não está vendo Você é um pônei festeiro como eu Tem que fazer os pôneis rirem pessoalmente Vai, senta com ele Ah, tudo bem Ah, por que o Desossado 2 cruza a estrada? Pra provar pro Desossado 1 que ele não é um frangote Muito engraçado, senhora Ótima piada Ah, quer dizer... Ha, ha, ha É sério? Desculpe, eu não sou muito de rir Vai, senta comigo Eu prometo que eu vou rir Pinky, você ri de tudo Eu agradeço o que está fazendo Mas eu acho que é uma causa perdida Uma causa perdida No que foi isso? Ai, puxa, me desculpa Mas quando você trocou as palavras sem querer foi meio... É engraçado? Aham Quer dizer que foi apenas A maneira que eu falei Que fez o riso aparecer Com as palavras que usei Então se eu fizer igual E as palavras misturar Uma pra cá e outra pra lá Vocês vão gargalhar Não aceitar